Olá, irmãos, a paz do Senhor, dando continuidade aqui à nossa declaração de fé da Assembleia de Deus. Hoje nós falaremos sobre o batismo em águas. Cremos, professamos e ensinamos que o batismo em águas é uma ordenança de Cristo para a Igreja, dada por ordem específica do Senhor Jesus Cristo, portanto, e de ensinar em todas as nações e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Reconhecemos esse ato como testemunho público da experiência anterior, que é o novo nascimento, mediante a qual o crente participa espiritualmente da morte e ressurreição de Cristo. O batismo em águas, pessoal, ele é um ato, tá certo? É uma atitude cheia de significado espiritual, que é administrado pela Igreja ao crente, mediante o seu arrependimento e a sua confissão de fé, tá certo? Nós fazemos ele por imersão, onde o corpo inteiro é emergido em águas uma única vez. Fazemos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra batismo já significa isso, tá certo? Imersão significa mergulho, tá bom? As evidências do Novo Testamento não deixam dúvidas, na verdade, sobre esse procedimento. Por exemplo, em João capítulo 3, verso 23, a gente vê, porque havia ali muitas águas e vieram ali e eram batizados, na parte que João Batista estava batizando. Mateus capítulo 3, versículo 16, também vai falar sobre isso. Quando o Senhor Jesus foi batizado, a Bíblia nos diz que ele logo saiu da água, tá certo? Quando nós vemos o Eu Nu com o Filipe ali também, nós vemos que eles olharam para a água e quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou Filipe, que é Atos capítulo 8, versos 38 e 39. Então nós vemos eles saindo da água. Então, se eles estão saindo da água, significa que eles emergiram em algum momento ali. E aí o batismo, ele é essa simbologia, né? O símbolo representa a nossa morte, sepultamento e ressurreição de Cristo Jesus, tá certo? Deixando claro que a Bíblia vai nos dizer em Romanos capítulo 6, verso 4, que De sorte que somos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, para a glória de Deus, Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então o batismo vai significar isso. Quando nós mergulhamos, nós estamos morrendo para o nosso velho Eu, morrendo para as nossas velhas práticas, para o velho homem. E quando nós saímos da água, nós emergimos agora, nós nascemos novamente, nós nascemos de novo, mas isso é simbólico, é um símbolo, tá bom? É uma representação pública da sua fé. Você está dizendo para o mundo que agora você vive para Deus, tá bom? E aí, que fórmula nós usamos? A fórmula que Jesus ensinou. É uma ordem dada por Jesus para batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Então as pessoas são batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ok? O batismo, ele não é a regeneração. As pessoas acreditam que é, mas não é a regeneração. Regeneração é o novo nascimento, é quando você crê em Cristo Jesus como seu Salvador, e aí, pela sua fé, pela fé em Cristo Jesus, você está salvo. O batismo é o pós, é o depois. Por exemplo, você está salvo, agora você está fazendo a declaração pública perante as pessoas da sua fé, tá certo? Então nós não somos salvos pelo batismo, mas somos salvos pela graça de Deus, tá bom? É interessante que a gente vê que no contexto bíblico, nós mostramos assim, Marcos 16, 16, assim. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, que é justamente, ele fala, quem não crê, ou seja, não ser batizado, tá bom? Então a gente entende aqui que é pela fé, você é salvo pela fé, tá bom? O batismo, ele não é um meio de salvação. Na verdade, o batismo, ele só está ali representando agora uma pessoa já salva em Cristo Jesus. E o quarto e último ponto, nós não aceitamos e nem praticamos o batismo infantil por não haverem exemplos nas Escrituras Sagradas de crianças sendo batizadas. Até porque, para ser batizado, você tem que confessar, você tem que se arrepender dos seus atos, você tem que ter consciência de que você está morrendo para o mundo e vivendo para Deus, tá certo? E normalmente as crianças, né, muito pequenas, elas não têm essa noção ainda, tá bom? Então a gente não batiza crianças por esses motivos. Primeiro porque nós não vemos exemplos de crianças sendo batizadas na Bíblia, só adultos, adultos que creem pela fé em Cristo Jesus e aí são batizados, tá bom? E também nós não vemos as crianças porque elas não têm essa noção ainda de arrependimento e de aliança firmada com Deus, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que os irmãos tenham aprendido um pouco mais sobre a Palavra de Deus, sobre apenas uma síntese do nosso batismo e que Deus em Cristo vos abençoe.